E foi baixar no final, tá fazendo tudo assim, por verdade. Eu lembrei daqui do final, viu, que eu não sei fazer o que, se eu tivesse se dar uma curada. Tudo assim, pegava 3 por 20, depois passou a ver. Tira a foto logo, pai. Agora, se não tiver assim, vai arrumar tudo. Vai, pai. Papai, o que mora é você, filho? Entendeu? Quantos aninhos? 5, vai fazer 6 aninhos. É, moleque, eu prefiro, meu Deus do céu. É que eu vou tá arrumado. Pai, conta a mãe que eu consigo. Nossa, olha. Tá grandão, esse é meu gato. Ô, portão, hein. Pai. Demolviu o músculo do Yuri. Olha, ah, não. Olha isso, gente. Isso é um bração, hein. É, eu dei. Ai, meu Deus. Olha. Deve, 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 deve. Tem um suco. Vai dar um suco na minha mão aqui. Com força mesmo. Olha. Ai, isso. Quase quebra a minha mão, rapaz. Mas, menino, não pode fazer isso. Dá outra. Bem forte. Ô. Que dor danada. Tem força, viu? Sai, sai. Mais uma. Mais uma última agora. Agora segurei. Um beijo, papai. Um beijo, papai. Vai, é um chico. Obrigado.